Eu vou falar com vocês aqui hoje sobre um problema, vou trazer para vocês uma proposta de uma solução e vou também fazer uma convocação para vocês. O problema sobre o qual eu vou falar hoje não é sobre desigualdade, eu não acho na verdade que a desigualdade seja um problema em si, o que eu acredito que seja um problema é o que eu chamo, na verdade, da desigualdade imposta. Para contar um pouquinho sobre o que seria essa desigualdade imposta, eu vou usar uma historinha rápida que um filósofo economista, o Eduardo Gianetti, conta, é uma historinha boba, mas é interessante, ele conta que dois amiguinhos estavam caminhando na rua e de repente um deles encontrou duas maçãs no chão e foi lá, pegou as duas maçãs, uma das maçãs era linda, cheirosa, apetitosa, maravilhosa e a outra era bem mais ou menos assim, aquela maçãzinha meio judiadinha e tal, pegou as duas maçãs e deu a mais judiadinha para o amigo, e ficou com aquela delícia ali na mão. O amigo olhou para ele e falou, pô, por que você me deu a pior? E aí o outro perguntou, se você tivesse achado as maçãs, qual maçã você me daria? E ele falou, pô, eu te daria a melhor, te daria a melhor maçã. Aí ele falou, ah, então tá bom, então tá do jeito que você queria. O que você aprende com essa história? Que o problema não tá em você ficar com a pior maçã, o que importa é como esse processo se dá, como essa maçã chega até você, se ela foi uma opção sua ou não. Alguns dados muito rápidos aqui para vocês, falar em desigualdade no Brasil, todos nós sabemos intuitivamente desses dados, mas hoje, dia 23 de maio, exatamente dois minutos, faltando dois minutos para uma da tarde, a gente tem 50 milhões de pessoas hoje, tentando viver com aproximadamente 13 reais ou menos do que isso, por dia, hoje, tentando passar o dia dessa forma. A gente tem, no Brasil ainda, o que a gente chama de saneamento básico, porque se é básico, deveria ser básico e todo mundo deveria ter, a gente tem 40% ainda dos domicílios no país sem saneamento básico. No Nordeste, esse número é de 60%. No Norte, esse número é de 85% dos domicílios sem saneamento básico. Qual que é a consequência disso? A consequência é que isso traz uma série de doenças, por exemplo, só que quem é mais afetado por essas doenças causadas pela falta de saneamento? Metade das doenças, metade dos afetados são crianças. Uma criança afetada por uma doença causada por bactérias, etc., tem problemas, por exemplo, na cognição, no pensamento cognitivo, que vai afetar o processo de educação, de aprendizado dessa criança. É uma criança que, ou seja, desde o começo da corrida, já sai com o peso amarrado no pé. Como já foi dito aqui antes, falar em meritocracia numa sociedade desigual é uma fábula, é mentira. Quando a gente começa a pensar em possíveis soluções para isso, também é muito popular, muito comum a gente ouvir e a gente falar, talvez, é só a gente aumentar o tamanho do bolo. Vamos aumentar o tamanho do bolo e aí a gente não precisa se preocupar, talvez, tanto com o tamanho das fatias. Eu vou trazer um dado aqui para vocês, que é de um professor, o Richard Wilkinson, ele inclusive apresentou isso num TED que eu recomendo que vocês assistam, de forma muito mais profunda. O que esse dado aponta para a gente? De um lado do gráfico você tem o nível de desigualdade de renda, o de baixo, e no eixo vertical, você tem quantidade de problemas sociais, problemas de saúde que uma sociedade apresenta. O que você conclui nesse gráfico é que é uma correlação gritante, mesmo em países muito ricos, que quanto maior a desigualdade de um país, mais problemas ele vai ter de violência, de tensão social, de estresse psicológico, de problemas de saúde ligados a estresse psicológico por conta da tensão social. Então, a questão do tamanho do bolo parece não ser a resposta, e não só isso. Esse dado mostra também que a desigualdade, ao contrário do que a gente imagina, afeta todo mundo, afeta todos nós, independente de que lugar você está numa pirâmide ou no losango social aqui no país. Um outro dado superinteressante, quem aqui já esteve na Eslovênia? Eu imagino que ninguém vai levantar a mão, e eu não sei porque eu não levantei, porque eu levantei, porque eu também não estive lá. Mas a Eslovênia, ela tem metade do tamanho do bolo de renda per capita ajustada por poder de compra. Ela tem metade do tamanho do bolo dos Estados Unidos. Metade do tamanho do bolo. Mas por que ela tem esse bolo mais bem dividido? Ela está a 16 posições acima dos Estados Unidos, no IDH ajustado por desigualdade. Ela está na 12ª posição, enquanto os Estados Unidos, que está na 11ª em relação à renda per capita, despenca para a 28ª posição. O que eu quero trazer como primeira reflexão e conclusão para a gente é que a divisão do bolo, a divisão de como a gente divide o bolo, é mais importante do que o tamanho do bolo. A gente, por ser um país de dimensões continentais e, às vezes, beirar, estar ali entre a sexta, a oitava, a décima maior economia, a gente parece estar sempre focado na discussão de quanto o país tem que crescer e a gente fala pouco sobre o quanto a gente tem dividido bem as fatias. Qual que é a causa essencial que está no coração mesmo da desigualdade? Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos. Sem dormir, por favor. Se alguém roncar, a gente vai ouvir. Fechem os olhos e tentem lembrar da última vez que você viu uma pessoa numa situação de fragilidade, eventualmente na rua, pedindo dinheiro, numa calçada, jogado. Tente pensar como é essa pessoa, que características físicas ela tem. Se você ajudou ou não, se você se sentiu impactado ou não. Agora abram os olhos e eu queria perguntar para vocês se vocês acham que essa pessoa que vocês imaginaram se parece com quem está na tela ou não. Imagino que para a maioria de vocês, não. Essa é uma menina muito pobre que vive num país na Romênia, vive na extrema pobreza lá. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que o coração do problema da desigualdade, no final, está no nosso olhar. O fato da gente não enxergar o outro como um de nós, nos impede de ter uma ação direta sobre aquele problema. A pergunta que eu faço para vocês é que se fosse você naquela situação de fragilidade, você se ajudaria? Se fosse você ali? Que urgência isso traria para dentro de você, para você pensar em alguma forma, em alguma ação sobre aquele problema? A causa da desigualdade, portanto, começa pelo nosso olhar. A desigualdade está dentro da gente. A outra causa importante da desigualdade é essa aqui. Obviamente é uma brincadeira. Isso aqui é uma foto de uma geladeira. Eu tive um professor de economia que brincava com isso, dizendo que o grande mal da humanidade foi a invenção da geladeira. Porque antigamente o homem caçava e ele só podia caçar o suficiente para ele comer no mesmo dia, talvez no dia seguinte, porque ele não tinha como armazenar depois disso. Mas depois que o homem inventou a geladeira, a gente criou a noção de acúmulo, de passar a acumular coisas. Mesmo que a gente talvez nem use nessa vida, mas a gente acumula e com dinheiro não é diferente. Os Estados Unidos, há dois, três anos atrás, atingiu o que é o maior índice de desigualdade da história dos Estados Unidos nos últimos 100 anos. E uma das principais causas dessa desigualdade, adivinha qual é? É a diferença de salário pago para quem está no topo, na diretoria de grandes empresas e as pessoas que estão na base fazendo essa empresa acontecer. O que eu sonho, portanto, não é pelo fim da desigualdade, mas é pelo fim da desigualdade imposta. Para quê? Para que as verdadeiras diferenças entre nós apareçam. Hoje as diferenças, a gente não sabe o quão reais elas são ou não, porque, de novo, a largada é muito diferente. Como já disseram aqui, tem gente largando 50 metros na frente um do outro, então a gente não sabe o quão diferente a gente é do outro. Para a gente, eu já estou acabando aqui a parte da descrição do problema, quero começar a inaugurar aqui uma parte para falar de uma possível, uma das possíveis soluções para a questão da desigualdade imposta. Então eu queria começar isso fazendo uma pergunta para vocês, o que é um bom negócio? Quando a gente pensa num bom negócio, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Não tenham vergonha, porque eu sei que veio na de vocês agora e vem ainda na minha. Um bom negócio é aquilo que dá dinheiro. Um bom negócio é aquilo que tem boa margem, tem muito lucro, que vai me deixar talvez rico e milionário. Isso é uma visão de um bom negócio. Queria que vocês imaginassem comigo aqui, e se um bom negócio, na verdade, fosse uma empresa, uma empresa como qualquer outra, só que você criasse uma empresa, não para maximizar lucro e ficar milionário necessariamente, mas uma empresa que você abrisse essa empresa para resolver algum problema social, ambiental. A missão da empresa fosse exclusivamente essa, resolver algum problema social. E que você trabalhasse para isso, você tivesse algum produto ou serviço que acabasse com esse problema, a receita do que você tem vendendo esse produto ou serviço cobre o teu custo, gera lucro, inclusive, só que o lucro dessa empresa não fica para você. Você se paga um bom salário, um ótimo salário de mercado, você vive bem, só que o lucro, você faz o que com ele? Você reinveste sempre na empresa, porque o foco é o problema social. Então você reinveste para garantir que a missão da empresa está sendo cumprida. Aquele produto, se você puder vender ele mais barato, para que mais gente possa ter acesso a ele, então você pode reinvestir o seu lucro pensando nisso. E se esse tipo de negócio existisse? Esse tipo de negócio existe. Essa é a boa notícia. Esse tipo de negócio se chama negócio social. Para explicar um pouco mais detalhadamente para vocês, o negócio social mistura dois mundos, o mundo das ONGs, ele tem o objetivo de uma ONG, então ele nasce para maximizar o impacto social, mas ele tem a sustentabilidade financeira de um negócio tradicional. Ele vende um produto, um serviço, e isso paga as contas dele. Esse negócio, portanto, não depende de doações. Então a gente brinca que ele tem o melhor dos dois mundos, das ONGs e do business tradicional. Quem desenvolveu esse conceito é este senhor, que se chama Mohamed Yunus. Eu passaria alguns TEDs aqui só para falar sobre ele, sobre a vida dele, mas para dar uma informação para vocês, ele é o único economista a ganhar o Prêmio Nobel, não de economia, mas o Prêmio Nobel da Paz, pela invenção do microcrédito, que ajudou a reduzir pela metade o número da extrema pobreza no país dele, em Bangladesh. Um conceito que se espalhou pelo mundo. Ele elaborou esse conceito também de negócios sociais. Vou contar uma história rápida sobre uma das empresas que já existem, que foi criada com este senhor aqui, que é o presidente de uma maior empresa de iogurte no mundo. Eles estavam almoçando, e o Yunus falou para esse presidente, e falou, olha, eu ouvi dizer que seus iogurtes são muito deliciosos, são maravilhosos, por que a gente não cria um negócio lá em Bangladesh? Em Bangladesh, 56% das crianças sofrem de desnutrição. A gente podia pegar esse iogurte que você faz, colocar micronutrientes, vitaminas que os cientistas disserem, a gente pega esse iogurte e vende pelo preço mais barato que a gente conseguir lá em Bangladesh, para que as pessoas pobres nas vilas consigam comprar, e as crianças vão tomar esse iogurte e vão sair da desnutrição. O presidente da Danone olhou para ele, e na hora falou, fechado, vamos fazer isso. Aí o Yunus olhou e falou, eu não acabei ainda. É um pouco mais complicado do que isso. Isso que a gente vai abrir é um negócio social. E explicou para o presidente da Danone que eles iam abrir empresa, iam investir no crescimento dessa empresa, e que ele ia poder recuperar todo o investimento que foi feito, mas depois que recuperasse o investimento, nem mais um centavo iria para a Danone, que o lucro ficaria naquela empresa. Ele explicou isso para o presidente da Danone, e o presidente da Danone falou, fechado, vamos em frente. O Yunus brinca nessa hora, ele diz que tinha certeza que o presidente da Danone não tinha entendido o inglês dele. Porque o inglês dele é carregado de um assento da região indiana, de Bengali, enfim. Essa empresa existe, uma empresa que já tem mais de sete anos de existência, e se iogurte existe, se uma criança toma aproximadamente duas vezes por semana, em oito meses, ela sai da condição de desnutrição. É uma empresa que já atingiu, já se paga operacionalmente, portanto, já começou a produzir lucro, e agora começa a se expandir por Bangladesh. É um caso só. Os negócios sociais, portanto, como é que eles enfrentam a desigualdade imposta? De duas formas. A primeira, mais óbvia, atacando diretamente o problema, através da sua missão, acabar com a desnutrição infantil, resolver o problema de saneamento, alguma empresa de educação. Então, essa é a primeira forma de atacar a desigualdade imposta. E a segunda forma, qual é? Que apesar de pagar bons salários, existe esse controle do acúmulo. Você, justamente, não ter a sua geladeira em casa e ficar guardando um dinheiro que talvez você não possa nem usar nessa vida, mas te obrigar a reinvestir neste negócio social para ampliar o impacto. Qual é a pergunta, né? Quando eu falo sobre esse modelo de negócio, qual é a primeira pergunta que eu escuto? Legal, mas quem é que vai investir nisso? Quem vai investir nisso? Quem vai investir nisso e quem investe nisso é uma indústria bilionária, que era a indústria da filantropia. Pessoas que já doavam dinheiro, doavam um milhão por ano para uma ONG, e que no negócio social podem fazer essa doação só uma vez. Ela investe numa empresa e depois essa empresa se sustenta. E você não precisa mais doar nos anos seguintes. Então, é uma otimização dessa verba filantrópica. É um movimento que já está crescendo muito. A gente fala do caso do Bangladesh, mas já está crescendo muito no Brasil. Você tem centenas de empreendedores. Aqui eu vou passar muito rápido só por alguns nomes deles. Aqui o Hamilton, que tem um negócio para resolver um problema da falta de comida saudável dentro das favelas no Rio de Janeiro. O Howard, que criou um aparelho auditivo que é recarregável por energia solar, o que faz o preço do aparelho despencar, custar 70%, 80% mais barato por não precisar de bateria. O Henrique, que tem um negócio social para a instalação de paisneis solares em favelas. Moradores também desses territórios. O Gilson Fumaça, que mora em uma comunidade no Rio de Janeiro. Também é um empreendedor de negócio social. Você tem negócios sociais de hortas urbanas. Pessoas famosas também se envolvendo com isso. O Marcelo Rosenbaum criando o seu negócio social. Pessoas aqui de Porto Alegre. Duas empreendedoras que participam da nossa aceleradora. Universidades se envolvendo com o tema. Já uma rede de mais de 20 universidades se especializando nesse assunto. A mídia cada vez mais cobrindo esse assunto. O Yunus esteve lá recentemente, também no programa do Jô, dando entrevista para muitos veículos. E, pasmem, já cidades se tornando cidades de negócios sociais. Políticos adotando o negócio social como política pública. Barcelona é um dos casos. Outra pergunta que me fazem é como é que eu faço para trabalhar com isso. E a minha resposta irônica é se você for egoísta o suficiente, no bom sentido, você já tem o que você precisa para trabalhar em negócio social. Por que eu digo isso? Porque o negócio social traz uma alegria tão grande de você causar impacto para o coletivo e para os outros que é muito egoísmo. Isso te faz muito bem você trabalhar com isso. Então, basta você começar pensando num problema da tua vizinhança, do teu prédio, que mais te incomode e comece a pensar numa solução para ele. Para terminar, eu queria também dividir, tem muita gente, muitos jornalistas que me perguntam, falam, Rogério, você não acha que esse negócio social, isso não é só uma moda? E a resposta que eu dou para eles é isso. Pode até ser, mas imagina se essa moda pega. Obrigado. Obrigado. Obrigado.